2023 promete deixar muita gente animada por causa dos feriados prolongados. Em 2022, em várias ocasiões, o dia de folga caiu no final de semana. Mas agora, em 2023, a situação vai mudar. E olha que tem família que até já está planejando descanso. Em Taubaté, são pelo menos 12 feriados nacionais e municipais durante a semana, sendo que em pelo menos 6, dá para fazer a emenda com o sábado e o domingo. A melhor coisa que tem é aproveitar o feriado prolongado, principalmente com as crianças, porque por conta da escola e do trabalho, a gente consegue aproveitar mais ele viajando, levando em praia, algo do tipo assim. Eu costumo já planejar os feriados. Ontem até, eu estava conversando com minha esposa, a gente já estava planejando os feriados, o que a gente ia fazer. Já tem algum primeiro destino aí confirmado? Praia. Deu final de semana com sol, é praia. Não tem outro lugar para ir. É maravilhoso, né? A gente consegue passear, consegue tirar um lazer, né? Trabalhar no comércio sempre a correria. Então, o feriado a mais ajuda a gente, né? Trabalho direto. Entre os principais feriados nacionais e municipais de Taubaté, em 2023, o primeiro vai ocorrer entre os dias 20 e 22 de fevereiro. Depois, segue o mês de abril, com o feriado religioso, no dia 7, que se estende até o dia 10, com o feriado municipal. Ainda em abril, o dia de Tiradentes também cai na sexta-feira, o que já garante a emenda com o sábado e o domingo. Já em maio, o dia do trabalhador cai na segunda-feira. E em junho, mais um feriado religioso prolongado de quatro dias, a partir do dia 8. Em setembro, a comemoração da independência do Brasil acontece em uma quinta-feira. Dia 4 de outubro, tem outro feriado municipal na quarta. Já os feriados do dia 12 de outubro e de finados caem numa quinta. A proclamação da república no dia 15, numa quarta. Por fim, o Natal vai acontecer em uma segunda-feira. E olha que ainda poderia ter mais um na terça-feira, dia 5 de dezembro. Mas como a prefeitura extinguiu o descanso, não vai mais ter folga no aniversário da cidade a partir de 2023. Um dos destinos de viagem mais procurados por quem mora aqui na região é o litoral norte. A expectativa é que mais de 2 milhões de turistas passem pelas cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilha Bela. De acordo com a secretária de junta de turismo de Ubatuba, o próximo ano deve gerar uma movimentação econômica ainda maior para a cidade. A expectativa para 2023 é positiva. Se a gente tomar pelos dados do último feriado prolongado e único, talvez, que a gente teve agora em 2022, que a gente teve uma ocupação de cerca de quase 100%, a gente bateu lá na casa dos 95% de ocupação da rede hoteleira, a gente acredita que em 2023, a procura pelo litoral norte em específico, a cidade de Ubatuba vai ser bem grande. Se a gente tomar como parâmetro o último feriado do 15 de novembro, a gente acredita que toda a economia do município vai ser movimentada, porque mexe com a rede hoteleira, com o comércio local, sejam os restaurantes, até os pequenos mercados, porque os ambulantes de praia precisam se abastecer para poder fornecer os seus produtos para o turista na praia. Então, todo esse fluxo de turista no município de Ubatuba, agora, nessa virada de ano, movimenta a economia do município como um todo. Ao todo, Ubatuba tem 112 praias, mas também tem diversas outras atividades turísticas que contribuem para atrair os visitantes. A gente tem também o turismo de base comunitária, porque a gente tem quatro quilombos, a gente tem três aldeias e 26 comunidades caissaras cadastradas no nosso observatório. Então, a gente tem turismo para tudo o que é público. A gente tem também o turismo náutico, os passeios de escuna, os passeios de barco, as visitas às ilhas. A gente tem também o nosso ecoturismo, que são as trilhas. Então, a gente tem para todos os públicos. Ubatuba é uma cidade para todos. A gente também já publicou, na verdade, o nosso calendário turístico. Nós teremos vários eventos durante o ano para fomentar o turismo no município, porque a gente entende, assim como o Ministério do Turismo, que os eventos também fomentam o turismo no município. Então, a gente já tem um calendário turístico que foi lançado. Quem quiser pode pesquisar no site da nossa prefeitura, o batuba.sp.gov.br. A gente tem lá o nosso calendário turístico. Então, a gente acredita que em 2023, o turismo em Ubatuba vem com toda a força. Apesar dos feriados prolongados serem positivos para as cidades turísticas e também para os funcionários que desejam descansar um pouco a mais, o comércio local deve ser prejudicado. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Taubaté e região, os lojistas devem ter uma queda de receita em 2023 por conta das emendas e precisam se planejar para não ficar no vermelho. O feriado, de qualquer maneira, não é bom para o comércio, nem para o serviço, para a indústria afeta um pouco menos que eles têm uma programação já mais definida ao ano. Mas para quem tem mês a mês as suas contas, seus custos fixos, que são salários, aluguel, água, luz, toda essa parte, qualquer dia que você não trabalhe, certo? Que é num feriado, é prejuízo, é falta de verba de dinheiro para os empresários. Isso já é bem mais prejudicial. Nós damos uma olhada, em 2023 nós vamos ter quatro feriados que caem na quinta-feira. E isso, quando se vira uma emenda, é muito prejudicial, porque você não fecha só na quinta-feira, você fecha na quinta, o cara emenda na sexta, sábado é dia normal para muita gente, também se fecha. Então, para quem tem contas a pagar e o custo não muda, fica muito prejudicado essa perda desses dias. E são vários feriados que vão ter nesses dias. Procure-se fazer algumas campanhas, nós temos a campanha nossa do ano inteiro, que são as cinco datas principais que a gente está incentivando a mais, a gente procura criar momentos e situações para evitar isso aí. Mas é complicado. Deve cair em torno de 5% a 8% o movimento cada mês que tem esses feriados mais prolongados.